Música O mês de junho é marcado pelas tradicionais festas juninas em todo o país. Além das danças típicas, proporcionam as mais deliciosas comidas dessa época. No mês de junho, ocorre a segunda maior comemoração brasileira, a festa junina, que traz consigo maçã do amor, quintão e pamonha. Além de todas as outras comidas típicas tão aguardadas para esta época do ano, e que são muito bem recebidas pela população. Muitas pessoas esperam essas festas para justamente comer essas comidas. Eu vim lá do Nordeste e lá ainda é mais forte essa época, né? É um mês todo de festas juninas. Mas aprendi a fazer a tapioca lá e vim para cá e como eu via que tinha poucas, comecei a fazer tapioca aqui, do mesmo estilo da de lá. E lá também é muito forte essa época, comidas típicas, milho, as tapioca, pinhão, essas coisas. Lá não tem pinhão, né? Mas lá é mais forte o milho. Acho que é uma época que esperam muito, né? Sobre pipoca, quentão, né? Doce, coisas que não tem no verão, né? Não tem quem não goste dessa culinária. E até mesmo crianças e adultos têm sua preferência, aproveitando a ocasião para comer os pratos típicos. Estou gostando muito, todas são boas. E qual que é a sua preferida? Eu acho que é churros. Eu gosto da tapioca, eu gosto do quentão, pipoca, essas coisas que a gente costuma comer nessa época. Acho que as festas se tornaram tradicionais aqui na cidade, né? E principalmente nas escolas a gente vê que cada ano as pessoas se programam mais e se preparam mais, né? E é muito gostoso. Já vêm preparados para ver tudo o que tem por aqui. Foz do Iguaçu é conhecida pela sua diversidade cultural. E hoje nós vamos conhecer uma história de uma doceria árabe tradicional que busca levar um pouco e manter a viva a tradição de suas raízes através dos deliciosos doces. Acompanhe. Bayan Abdubak chegou em Foz do Iguaçu em meados da década de 90 e trouxe consigo a cultura do Líbano, onde ele fazia doces com seu pai, desde que era uma criança. Quando meu avô realmente mexia nos pães, nos pães doces e o pão aquele salgado que com orégano, salgados. E aí depois quem que foi realmente especializou nesse ramo foi meu pai, mas toda a família deles mexia no forno fazendo os pães. Aqui nessa terra, nesse mundo, ele ia ficar muito feliz de ver que o trabalho que ele colocou a ser, eu tenho certeza também que era um sonho dele ver os filhos deles num lugar bem de vida, bem conhecidos, honestamente. E que viver esse ramo, essa tradição, porque ele dava muito valor e ele sabia que essa tradição, esse trabalho de doces, coisas, ele tenha muito valor. E hoje eu sei onde que ele queria chegar mais ou menos. Nos primeiros anos em terra iguaçuense, Bayan manteve as receitas fielmente como aprendeu com seu pai. Mas depois de algum tempo ele começou a inovar e deu certo. Todos os doces que são vendidos na loja fazem muito sucesso. Alguns são folhados com caçã de caju, amêndoa, tâmara e pistache. E a maior parte dos ingredientes vem do Líbano. Foz do Iguaçu, que Deus abençoa essa terra e o país inteiro. E Foz do Iguaçu tem uma coisa especial nela. Que todo mundo que vem gosta dessa cidade, sendo de turismo, de qualquer lado do mundo. E os doces estão sendo uma parte dessa terra, de Foz, que foi colocado aqui como uma tradição. E para conviver e repartir a vida, sendo na felicidade, na tristeza com essa cidade e com toda a população mesmo. Para preservar essa cultura, que começou há mais de 100 anos, ele procura alguém para dar continuidade a essa tradição. Realmente eu estou à procura. Procurando. Eu falo para o meu filho que ele queria me ajudar. Eu falei, não, agora estuda. Depois você vai saber tudo. E tem outras pessoas de fora. E aí estou à procura. A hora que eu vejo a pessoa certa, ele vai ficar firme. Ele vai continuar o trabalho dele. Ele vai ter também, sabe, um caminho aberto na frente dele. E ele vai estar cuidado mesmo. Com muito cuidado, a pessoa, tratando ele de respeito, carinho, honestamente. Que delícias, hein? E o DC Notícias fica por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã a partir das seis e meia da tarde com mais informações. Até lá. Tchau. 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 Tchau.